Você é só uma aventura Se toca Eu fico louca quando ele beija e morde o meu queixo E agora? Você tá fazendo um amor tão lindo chegar ao fim Se fosse tão bom ele não vinha correndo atrás de mim Eu sei que ele me ama, ele me quer Não se passa de sonsa, se enxerga a mulher Se ele te amasse, você não tava aqui Fazendo de tudo, morrendo de medo Que ele te troque por mim O que você tá fazendo aqui? Ele já disse que me ama Vai embora e não volte mais Ele te fala isso, mas todas as noites em minha cama Ele me satisfaz Você é só uma aventura, eu tenho ele por inteiro Se toca Eu fico louca quando ele beija e morde o meu queixo Você tá fazendo um amor tão lindo chegar ao fim Se fosse tão bom ele não vinha correndo atrás de mim Eu sei que ele me ama, ele me quer Não se passa de sonsa, se enxerga a mulher Não se passa de sonsa, se enxerga a mulher Se ele te amasse, você não tava aqui Fazendo de tudo, morrendo de medo Que ele te troque por mim PJ Luciano, uma explosão de exclusividades